Na sequência já tô no... O game está de parabéns. Mano, será que eu acontecia em Torres pela vida? Ih, agora é o... É o da tela, o principal. Coco Killer 2. Coco Nunca Dorme. Ih, era pra gente ter lido a descrição dessa vez. Rapaz, o teto dessa casa é baixo. Vai ver outro end? Cara, demorou demais aqui outro end lá. Ali, solo úmido. Ali não. Não tá saindo o jogo. Luiz, mano. Oxi. Tô fininho aqui, ó. Fininho, o bagulho tá parecendo um canhão, moço. Que isso aqui? Tá porra mesmo, ó. Muita maconha, velho. Você abre de Natal? Tá vendo a nave de Natal? É a nave de Natal, pô. Pinheiro, bonito esse Pinheiro. Tá na Jamaica aqui, ó. Desde que você vai visitar o Zanfa. E essas pedra, hein? O protagonista de lugar é o Zanfa. Eu espero que o Zanfa não seja apulpado. Impala. Caramba, houve. Os caras inteligentes, velho. Que os caras usam a... Não é conhecido só de risa, mas nem anda. Lâmpada de ultravioleta pra poder... Deixar as maconhas climatizadas e a... Climatizada. Climatizada. O Zanfa não é pra fumar um brown. Os caras foi perfeito. Só adianta. É impressionante. É a música do Clube Penguin. Sei não, é... Eu acho que é. Não, não, não. Diferente. É... Parece aí. Caraca. Oxi. Parece... O cabelo do boneco. É redinho, né? Essa sombra, velho. O poster parece aquela música do... Ele funciona? Sexty... Sextyfaction. Cê tá deslizando. Michael... Que que é isso? Seja Michael. Tu sabe qual é essa música do... Do que? Qual? A do Benny Benazzi, Sextyfaction. Sei. Na verdade, até duvido. Eu acho que deve ser isso aí. É o Plane nem inspirado, né? Sextyfaction. A biroca dos olhos tá um pouquinho mais branca. Rapaz, esses poster aí... Doideira. Aurina, tá aqui tudo bem. Fecha. Sextyfaction. A mulher do japa vai pegar ele, hein? Vai descer o cacete. Porque ele tá vendo que existe. Rapaz, eu tenho que... Eu tenho que acordar amanhã às sete e meia da manhã pra trabalhar. Eu tô vendo o cocô assassino. Opa. Bater ele na porta. Tá na bomba. Só... Nudear. É. Renan, meu amigo. Pera, cara. É o mesmo cara sempre. É o Dylan Moreno. Acho que tem que pegar alguma coisa pra ele e a gente não ler o texto. Ele é aqui, ó. Obrigado, maluco. O nego da garra da patrulha, parece um pouco. Ok, coxinha e doquinha. Vizinho aqui, ó. Só... Ok, ele bateu... O maco. Xiii... Eu acho que esse cara aí é tira. Também acho. Xiii... Que isso aqui, amigo? Ué, ué. Eita. Que aí? Não, é isso aí, véi. É outro. Aqui é não. Ué... É pra entregar planta. Ah, eu tenho que falar com ele. Bebinho. Eu entregue... Fica com você... Tentar uma boa maconha pra fumar. Ó, bro. Hoje é mal no meu cabelo. Não... Ah não, ele vai cagar aqui. Mano, é o mesmo cara, né? É o mesmo cara que cagou. Será que eu... É o mesmo cara! É! É o mesmo cara! É, não é? Ô, tu parecia uma berinjela, não era? Não, o Marco é o mesmo nome. Ele tinha cachumba. Também é o pescoço dele esquisito. Ih, Marco! Sempre tem que cagar na casa dos caras. Relaxa, amigo. Eu só vou mijar. Beleza. Tá bom. Mijar pela bunda. Puxa. É, me joguei. Puxa. Entendi. Puxa. 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 Eu tô rindo. Puxa. 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 O cara já é de casa né? O que tá andando já tranquilo. Eu nem conheço eles, aparentemente. Mas... É... Puxa. e já vai se ter automáticamente jamba ou uma de a menor do chão a descarga lá não nossa pior ainda que a outra hora para que esse zinho dramático e aí e aí o rascado é tudo lá o marco só disse que foi amigato acabou destruir o banheiro tudo foi mal cara eu pensei cá 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 ele dá a puta marco você destruiu o banheiro tudo a gente precisa sair daqui um pouquinho ele vai vir aqui o killer se é verdade marco eles existem ele mata pessoas que não dão descada depois de cagar e eles usam um privado na cabeça e já é por leitão na cara de pessoas e beleza e as caras que você você e o leitão que livrar da bosta é não tem nada para fazer mesmo e legal jogar fora caramba caraca metade dos outros e com bagunção Pô, ele vai ter que pegar a bota, ele não, você pega a bota e eu jogo fora, desgraçado velho. Mostra ele vinha aqui, caca. Caramba, aqui tá exagrando também velho. Tem como abrir a geladeira? Vai ter a nuca cola. Não, a nuca cola não. Não, peraí, deixa eu pegar e botar no bota. Ah não, nossa. Pode ter que deixar. Tem como se girar a merda, jogar pra longe. Mas isso aqui, ó. Caraca, isso começou, mano. Poxa. Mano, que merda literalmente é esse. Caraca. Cara, pra mim esse jogo não faz nenhum sentimento você comprar assim pra cria conteúdo assim. Só os trecos aqui bo... Vai, olha os tamanhos, né? E aí, a bota que tava no chão pisar. Subiu. Poma, leva essa porra daqui. Eita, pô, colocou no balde? Ah, tá, pra dizer que tinha colocado o cara no balde E o boneco não só adianta Toma, Toma Deixa eu não O cara bateu na porta aberta Ah, não E aí, grande E aí, tem um da 3 de grana e daquela Valeu, cara Nunca fui Em boca Essas paradas aqui Mas eu acho que não é assim também Não tá muito realista Ele já tá travado no lance antes de fumar Qual coisa vamos ver depois de jogar algo Outro dia E o cara tá ali Só Só a tocha Só a tocha Tá meia esquisito Tá meia esquisito, cara Esse cara tá comendo merda Tá meia esquisito Poderosa Isso é grana? Hum Hum, deixa eu ver É o traficante Caraca Caramba Eu entendo Me dá 5 gramas de dar boa Não tem mina também Infinita Olha que tanto de planta que o cara tem dentro de casa, moço Caraca, que susto, caralho Caralho, esse do outro só vai ver uma hora depois O Marco não voltou O Marco já tá com a boca cheia de bosta Tem que falar com o Jamal, pô E aí, B, 11 Assistiu, assistiu o filme Mas hoje ele precisa vender, cara O Marco não voltou ainda, cara Relaxa, cara Ele deve só ter ele com ele Aquele burro safado Nunca para de comer Sério, mano Caraca, cara E se o Pupkiller lhe pegar Pegou ele Ah, história de Pupkiller Isso é só uma lenda para que me assista Tem que me ligar a TV? Drone, tem Caramba, o cara tem dois ar-condicionado Quatro lâmpadas Meu amigo Esse quarto aí é potente Mano, os cara tem ar-condicionado Só que o ar-condicionado tá invertido Pô, esse bagulho geralmente vai pra fora É, eu acho que é pra cá Ele tá tirando mesmo O ar-condicionado tá A gente prende aí Dentro da sala E a luz ultravioleta Tenta falar com o Jamal Tenta falar com o Jamal Caraca, o flagrante, irmão O cara abre a porta Um milhão de pinheiro aqui Tenta falar com o Jamal Eu peixi instantaneamente Não quero ver o policial Depois O policial O policial O policial Caraca O policial O policial quer umzinho, cara O policial quer umzinho, cara O maior pot-twist da história Enquanto a gente deixava que o policial ia prender E ele tá comprando E ele tá comprando É, o policial O policial O policial O policial O policial Não tanco não, cara O policial Jamal Eu acho que ele não tá bem, não Eu vou ter que fumar um pouco, cara Eu tô nervoso Toma 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 Toma, babes A mão cheia de bosta E ai, rapaz Ih, batido Bateu 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 Acho que agora ele tem porque o Jamal tá tão de vaga também Vão me dar aí pra bater a lárica depois Aquele cara tá com a boca cheia de bosta Não estou com medo Caramba, já passou duas horas e o cara nem voltou Caraca, ele ta fumando ainda, mano Rapaz Tamanha Caramba É uma lança Só que de um metro Já tava assim? Xiii Ok Não tava não Caralho, meu Deus Não Mataram Que fio bosta fazendo o oi do cara Eu sou um anuco Não, eu sujou o poster Droga Poxa, todo cagado Cara de limão É as bosta Cacita Poxa, mano Fudeu Poxa, o topo aí Esse tá na merda Esse tá Já mal fudeu Já mal fudeu Pode ser assustado, cara Relaxe Fim, porro Marco tá morto Tá no banheiro Porque o... o piquilês matou ele Você tá brincando, né, cara? É sério, Itamor, tu vive isso? Beleza aí, dude É que eu vou lá O cara aí consegue andar depois de duas horas fumando Esse cara é um herói Ele tá parado aqui Não conta se ele tava, né, antes Acho que você tem que ir na frente, talvez Que merda é essa? Caramba, ele quer que vá dentro mesmo Que merda é essa? Que merda é essa, né? Mano, tem um perna de escada Ah, não Tchiii A cara dos maluca é a melhor, velho Slow motion? Ah não, de novo Slow motion aqui De novo? O posto da mulher Desvia Desvia Não deixa a bosta pegar Ué Ah tá Vai pegar e a brilha Ixi Uu coisas Vai matar o último Caralho Como? Também Me tentou barro no cu, velho Já longer ficou cozado Também é uma bosta desse tamanho Não sei ideia, tendo pelo menos 5kg de peso de bosta Bater na porta É possível Beleza Minha vida de amigos morreram Vou fumar Carinho Ei brother Ei mano Preciso de 5g E vai vendendo, o cara tá morto Bosta na cara Agora é bem Vejo isso depois Que porcaria é essa? Feida Ah não Calera duro Calera duro Não Tem bosta em maconha Coleção Coleção particular Não tá Não tá safe Acabou a energia? Acho que sim Esse aqui já foi Mostra agora O cara estirado no chão com merda na cara Meu Deus, ficaria levemente alinhado com uma coisa que o teto é tão baixo A TV Três palmas do teto aqui Rapaz, acho que agora entendeu Ih caramba Dois de cá Dois de cá Beleza Caramba Agora tem três Tá, agora tá aqui Ataque O poder da maconha Corra Corra Ou em frente O assassino O assassino Rapaz Eu acho que Correr não é uma boa opção Aparentemente Aparentemente Correr É a bosta na cara Eu acho que tem que usar o poder da maconha Da maconha Tá Aconselhável É a vontade dele É Ele já desviou Da bosta Apapadora Bora X1 O back Tapou amigo Ele não vai jogar o back No cara não Tá fazendo Eita Invoco o poder da maconha O poder da maconha Home Um puxadão Agora Eita Tá virando um sayadinho Acho que é isso Ih, fudeu Ele virou sayadinho E ficou Que isso Ficou Olha o vermelho Ficou com o vermelho Isso também Ele macunhou O público Vai até ouvir duas fumando Agora Quer ver Aposta quando Ah não Ah Eu tô falando E os corpos lá O que eu tô assistindo Jamal tá Demaiado Só O Jamal tá vivo É verdade Só quem morreu Eu fui marco Tá bem Cagão Caramba Caralho O poupinho O vermelho Só no Pupinho Então Vai resolver o problema Vai se foder Com isso aí Eu vou dormir Vai tomar no cu Esse aí foi foda Vai tomar no cu Brother Boa continuação Pra vocês aí Tamo juntos Pô, tem um 3 ainda Meu Deus do céu O 3 com o Bob Ross Vai ser bom demais Vai